Vamos animar, galera Vamos, vamos, animação Já passou, já passou Animação, eu quero todo mundo animado Animado Vamos um joguinho aqui, ó Eu vou jogar Crystal Clash Vamos ver aqui que jogo é esse, né Vamos ver Crystal Clash Não tem Crystal Clash? Crevi errado Crystal Clash Vai ser o nome do jogo, bora Nem lembro qual que é esse aí, mas vamos jogar Crystal Clash, chat Bora, 1 e meia É 12 e meia Depois de 12 e meia, a gente já manda outro E manda mais outro Alô? Jogo? Pode abrir se quiser, viu Crystal Clash Um LoL 2, sei lá Não sei, vamos jogar agora Já jogou Hellblade, Senua Sacrifice? Nunca joguei Ah, eu vi o trailer e tal Mas nunca me deu tanto interesse De jogar não, mano Fiquei com medo Ai, Cassino Que isso Que isso? Quem foi? Caraca Ai, que susto Fire Falcon Carregando o menu principale Agora que passou o clima de... Triste, bora de tiro Vamos jogar a partida rápida Para contrair Para aprendermos os comandos básicos Eu poderia abaixar o som primeiro Né? Porque tá bem alto Ok, tá Construa geradores para produzir Gaste sua mana para curar... É... Curar alienidades e gastar feitiços Gaste mana para gerar essência Nossa, mas demora para... Evite suas... Invista suas essências Para construir geradores Para voltar para sua base Caraca, é um LOL É LOL Construa geradores para produzir unidades Gaste sua mana para... Pôr unidades e gastar feitiços Que calor Tá calor Tá calor, hein, Gabi Tá muito calor Invista suas essências Para construir geradores Você pode... Pode começar já, né Já deu pra... Já fez o tutorial Bem-vindo ao tutorial Seu objetivo é destruir a base inimiga Tá... Primeiro passo Em toda partida Construa geradores Para produzir unidades Tá... Qualquer lugar Legal Agora construa um segundo gerador Ok Nice Achei fácil Seu gerador produz Algumas unidades Elas andam automáticamente Indeçam a base inimiga Vamos ver o que acontece Você precisa de mais unidades Para invocar mais Você pode invocar mais Para atacar Ok Selecione invocador De arqueiros Do seu deck Cada invocador Custa mana Que reabastece automaticamente Ao longo do tempo É um LOL Só que Você joga com os minions Pode ser que seja, né Dominamos a base Agora ele vai tomar da torre Torres capturadas Entende Torres capturadas Estende sua zona De invocação verde Continue atacando Selecione invocador Balista Tente de novo Ixi Ok Nice Você pode atirar Você pode atirar Esses golems Lançando um feitiço Feitiço pode ser usado Em qualquer lugar Achei fácil Parece smite Será Smite tem isso também Gastar mana Gera essência Você tem o suficiente Essência para construir Outro gerador Ah, eu construí um gerador De arqueiro Vamos mover a câmera Para o campo inimigo Ok Incrível Agora tente derrotar O lado do O posto Onde você estava Ok Achei fácil Viu Muito bem Destrua a base do inimigo E ganha a partida Eita Olha 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 Sou para player Pelo amor de Deus O jogo não é de chorar Não, esse não é não Andrei Esse não é de chorar não Relaxa Vamos safe Achei fácil Deu para entender Mais ou menos Deu para entender Gente, esse jogo Se eu não me engano É grátis Se eu não me engano Incrível Tem como aumentar a tela Clique aqui para Abre lista de missões Clique aqui para Sua recompensa E aí Oh Escolha sua recompensa Arbusto de pântano Tempo de vida Construção Fluxo de energia Brotos de colheitas Disparo infalível Procurando fogo Drones de metralhadora Acho que eu quero esse Olha o seu novo deck No criador de decks Ah, tem que criar decks Deixa eu ver se dá para aumentar Ixi, não dá Cadê? Gerenciamento de decks Força da luz Disparo infalível É isso? Ah, ganhei um item Ah, aqui são as cartas Pá, entendi Entendi Ok 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 Jogue a sua primeira partida Jogue uma carta de nível 5 Como que eu sei o nível da carta? Não sei o nível da carta Concluído Ok Não, vou usar o deck padrão mesmo Jogar Vou jogar minha primeira partida E aí, alguém quer Alguém quer me desafiar? Alguém quer me desafiar? Alguém quer me desafiar? Alguém tem um jogo aí Quer me desafiar? Hum? Hum? Uau Eita, é 2x Ai, é 2x2 Chate, é 2x2 É na Steam? É Vou jogar uma enquanto vocês baixam Ah Ah Tchau, tchau. Ok. Ah, mandei tudo que eu posso. Mandei tudo que eu podia, chat. Mandei tudo que eu podia. Tamo capturando a área. Nice. Nice. Tamo capturando a área. Tamo avançando. O meu time tá pra player. Morre não, Fal? Calma que é... Eu nem sei se é contra player. É contra player, né? Do outro lado. Só que os caras não é tão bons igual eu. Bixi, acabou a mana. Anakila todas as unidades e estruturas na área alvo. Ó, sempre chega tropinha nova, tá vendo? Torretinha, torretinha. Mandei. Nossa, tô com muita tropa. O cara não tem quase nada. Esse aqui custa 400 de mana. Tem que ver a mana também. Tem que ver a mana dos negócios. Quando eu baixar, vou derrotar você. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Ah, quero ver, quero ver. Achei fácil. Primeira partida do... Deve ter sido bot, mano. Não é possível que seja player, não, mano. Não é possível que tenha sido player. Deve ter sido bot isso aí. Vamos continuar. Ó, liberamos uma carta. Cerco. Cerco. Arrombadores. Cerco. Capacete firme. Carga pesada. Armadura leve. Reduz o dano em 15. Gerador de erva daninha. Esqueletos. Esqueleto nem dá dano direito. Esse aqui parece ser mais interessante. Olha! Era player mesmo? Eu sei lá. Eu não sei se era player, mano. Só tinha isso. Perderam. Agora... Alguém já baixou já? Alguém já baixou? Adicionar amigo. Me adiciona aí, chat. 67, 23, 4, 67. Teste suas habilidades. Calma aí que eu completei as missões, né? É... Legiões. Hum... Eu posso fazer o quê? Eu posso liberar? Ah... Vai ganhando ponto. Tipo, você pode ir liberando coisa, ó. Ó... Dê bloqueio de escudo a 56 unidades. Com a carga de escudos. Pá. Entendi. Levante soldados rasos. Entendi, entendi. A gente pode, tipo, dar upgrade e tal. Eu liberei guardiões da natureza. Liberei o deck dos guardiões... Ah, não quero o deck dos guardiões da natureza não, mano. Eu quero as forças da luz por enquanto. Tá muito melhor. Esse aqui eu queria colocar. Eu tenho dois arqueiros. Esse aqui... Esse aqui, chat, é o seguinte. Eu nem usei, nem cheguei a usar ele, porque é muito caro. É muita mana pra usar ele. Eu vou botar os arqueiros de volta. Cadê os arqueiros? Arqueiros. Pronto, concluído. Concluído. Alguém me adicionou? Alguém me adicionou, chat? Tem que falar o ID. Enzo... Enzo Augusto? Não, você tem que falar o ID do amigo. Você tem que falar o seu ID, na real. Não tem como adicionar sem ser pelo ID. Comprar novo espaço para deck. Não, eu não quero. E tem como comprar coisas? Tem como comprar cartas, ó. Satélite espião voador. Limitado a aparelho. Sentinelas da luz. Custar caro os negocinhos, mano. Custar caro os bagulhinhos, mano. O ID é no jogo, né? É no jogo. Aqui, ó. Você já fez o tutorial? Faz o tutorial, você vai conseguir, mano. O meu ID é esse aqui, ó. 67, 23, 4, 67. Você desbloqueou. Eu preciso jogar... Jogue uma carta nível 5. Mas eu não tenho carta nível 5. Como é que eu sei o nível da carta nível 5? Eu não tenho. Tá tudo nível 2. Tem que jogar mais partida. E aí, Sgi, tudo bem? Então, eu vou jogar mais uma enquanto isso. Meu Deus, que força da luz, tá? Esse jogo é de quê? Cara, é um... Tower Attack. É um Tower Defense. Porém, ao mesmo tempo, você tem que atacar também. Então, é um jogo de estratégia com Power Defense. Mr. Fouls, jogos variados. Ah, aqui, né? Jogamos um hoje de manhã. Chorante, viu? Chorante. Choramos já na... Amanhecemos chorando. Eu acho que eu tô sozinho, pelo jeito. Ok. Ok. Vixi, esses... Ixi, aqui vai ser tenso a treta, hein? Aqui vai ser tenso o chat. O bagulho vai ser tenso. Ou talvez não, né? Ou talvez não. Ou talvez não. Quanto que custa de... De mana? Vou deixar minha mana encher. Peraí. Esse aqui é tipo um stun. Olha o de presente, careca! É tipo um stun, aquilo ali. Obrigado pelo sub de presente! Me da vila, obrigado pelos dois subs de presente. Valeu demais, me da vila. Obrigadão de coração pelo apoio. Eu nem sei o que esse cara aqui faz, mano. Monge. Eu nem sei o que esse monge faz. Vou guardar a mana um pouco. Como é que faz pra aumentar a mana? Só tem 400? O Faw vai jogar o jogo e depois de um dia o jogo some? Como assim? É send, mano. Ah, GG, chat. Ganhamos. Parece que o cara tá jogando sozinho, mano. Faw, por que demora pra entrar no tutorial? Cara, não faço ideia, mano. Mas acho que é só a primeira vez, hein, Zan. Depois ficou de boa. Mais alguém vai jogar, chat? Mais alguém baixou? Escolha a sua recompensa. Você pode controlar até 5 aparelhos no campo de batalha por vez. Colocar um sexto dispositivo e destrói o primeiro. Acho que eu quero esse aqui. Quase nível 3, hein. Novo deck desbloqueado. Legião preta desbloqueado. Entendi. Alguém me adicionou já? Tá parecendo o LoL sem os heróis. Mas até que tem os heróis também. É que não tá dando jogo, por enquanto. Não tá dando jogo contra esses players que eu tô pegando aqui, mano. Não sei se é bot, o que que é. Tem 360 jogadores online. Eu acho que foi todo mundo pro tutorial. Pode ser que seja, pode ser que seja. Se não, tipo TBS trabalhando, eu jogava. Ah, Maximus. Mas parece ser bacana esse jogo. Eu tô... Eu gostei dele, mano. Estratégia bacana. Qual a influência? Opa, nossa. Tive do outro lado agora. Eita, ó. Ih, vai ser fácil. Ou talvez não. Não sei. Não sei. Cara, esse jogo não é... Não é de todo ruim não, meu chat. Eu vou juntar... Vou juntar a mana. Vou juntar a mana e fazer o combo. Vou fazer... Vou juntar a mana e fazer o combo. Ó, vou botar o arqueiro junto aqui. Tropinha junto aqui. O tanque aqui. Nice. Vai ir a tropinha inteira. Vai ir a tropinha inteira. Vamos chegar lá na frente. Ó lá. Essa aqui vai ser fácil. Tinha de default. Só aceita. Já vou aceitar já. Pera aí. Deixa eu acabar essa partida. Será que dá pra jogar contra vocês? Será que dá, chat? Pra jogar contra vocês? Será? Fala, meu ID. Calma aí. Já vou. Já te adiciono. Pera aí. Olha o Zambi, careca! Olá. Ryusa, obrigada demais. Por que não são as exclamações? Que exclamações? Pode ser ping. É ping. É ping. É ping. São ping isso. Achei fácil, viu? Não sei se tem personalizada. Uhum. Mas eu já tenho essa carta, não tenho? Não. Escolha, escolhi ela. Olha, já estão nível 4 as minhas cartas já. Ah, o Kakuzoi, Star Killer, Ki-i-mi-ai. É tudo player isso aqui, mano. É tudo player. Deck da Legião Azul desbloqueado. Ah! Ah! Guardiões do Espaço, Legião Azul. Cadê? Será que é esse? Ah, chate. Olha lá. O deck da Legião Azul, ó. Entendi. Entendi. Deixa eu adicionar vocês. Pera aí. O player leão me adicionou. Adicionar um amigo. Qual que era o seu mesmo? 788-2791. Adicionei. Aí. Adicionei você. Tá. Deixa eu clicar aqui. Clicar aqui. Ganhei 25 partidas. Isso aí vai ser fácil, né? Escolha a sua recompensa. Monge. Fluxo de energia. O oxi. O segurador de dedos. Poção purificada. Eu tenho monge, né? Bom, vamos lá. Calma, eu não tinha o monge? Ah, eu ganhei outra carta de monge. Você vai ganhando várias cartas. Ah, entendi. Eu posso trocar, né? Bom, interessante esse teleporte aqui, né? Interessante. Pático. Tirar um dos monge? Porque eu não vou usar. Eu vou usar esse teleporte. Né? Eu tenho o tanque. Ó, as tropas têm um elemento, ó. Pedra. O elo de nível de sua carta define o poder de o elo em que você está jogando. É pedra. 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 Tudo pedra. Entendi. Então tá bom. Vamos continuar. Jogar. Jogar. Tá. Ah, convidar para a equipe. Quem vai primeiro? Enzo ou Leão? O Leão, ele foi primeiro, né? Me adicionou primeiro. Certo? Ou... Convidar para a equipe. Será que dá para convidar todo mundo? Não dá. Vamos tentar dar play junto, Enzo. Tenta dar play junto. Ah, o Enzo também entrou. Para fazer jogos justos, você é apenas confrontando por baralho do mesmo nível. Calma, Enzo. Vou ter que te quicar. Não vai dar, mano. Vamos dar play junto, Enzo. Prepara aí para dar play. Clica em jogar. Para ver se a gente cai junto na mesma partida. Preparado? Tá preparado? Vai. Três, dois, um... Vai. Foi muito rápido, Enzo. Acho que a gente não caiu junto, mano. Achou a partida muito rápida. Aí a gente vai trocando. Uma vez eu jogo com Enzo, uma vez eu jogo com o Leon. Porque é rapidinho as partidas, né, mano? Se for aparecendo mais gente também. Leon, eu vou botar um e um arqueiro, beleza? Bota o bagulho na base, Leon. Bota o bagulho na base. Bota o bagulho na base. O monge não devia ficar para trás, mano? Eu não entendi muito bem. O monge, para mim, ele devia ficar atrás, né? Ou que os caras do outro lado são bons. Sacaram uma pedra ali, mano. Não. Pegamos um timinho bacana aqui, hein? Pegamos um timinho bacana aqui, hein? Bagulho na base, bagulho na base. Timinho bacana foi pego. Já tomou. Estou sem mana, o Leon. Quer dizer, estou sem tropa ainda. Agora eu vou ter, agora eu vou ter. Prepara. Quando matar esses aí... Nice. Agora é a hora, Leon. Escudo. Escudo na estoura para a frontral. Vai, vai, vai. Escudo na estoura para a frontral. Gostei desse jogo, hein? Gostei, gostei. Gostei. Agora é a hora de rushar. Bora, avançamos. Tomamos a primeira base. Dominamos a primeira torre. Linda, linda, linda. Vamos dominar a segunda aí. Dá stun. Dá stun nos meliante. Já tiramos o shoot da torre. Vamos embora. Qualquer coisa eu teleporto. Qualquer coisa eu teleporto nossas tropas. Relaxa. Tamo forte, tamo forte. As torretinhas ali estão dando trabalho, viu? Para os inimigos. Os inimigos estão com medo. Os inimigos já estão com medo, já. Tive que teleportar uma galerinha aí. Porque o barato ficou louco, hein? O bagulho ficou louco. O bagulho ficou louco. O bagulho ficou louco. Agora é nóis. Eu acho que só no mesmo squad. Eu não sei se tem personalizada. Se a gente conseguisse fechar uma personalizada, seria massa. Terceira vitória. Achei fácil, achei fácil. Agora vamos uma com o Enzo. Tá preparado, Enzo? Para ir uma comigo? Ou você tá em partida ainda? Você tá em partida? Então eu vou mais uma com o Playleon. Aí eu vou duas com você depois, tá bom? O que que eu pego? Não. Ah, gerador. Eu vou pegar esse aqui? Não tenho, né? Eu vou pegar. Bora mais uma, Playleon. A escolha só recompensa. Playleon, a gente tá ficando pro player, hein? Estamos ficando pro player. Playleon, primeiro bota só os soldadinhos de escudo. Deixa só os soldados de escudo. Aí, quando começar o nascimento, que a gente for usar a nossa mana, a gente bota os arqueiros atrás, tá ligado? Aí, isso aí. Bota um de mana aqui também já. Ah. Manda um escudão pras tropas. Isso, aqui eu tô sentindo facilidades. Precisa de escudo, precisa de escudo, Playleon. Escudo. Tropa pra tancar, tropa pra tancar. Tem bastante arqueiro. Tropa pra tancar, tropa pra tancar. Nice, nice. Nice. Nossa, essa aqui vai ser muito fácil. Essa aqui tá parecendo que... Meu amigo. Já tomaram. Ih, economiza, economiza, economiza que o bagulho ficou louco. O bagulho ficou louco. Economiza a mana. Barato ficou louco agora. Bota os arqueiros na base. Bota os arqueiros na base agora. Eu tava mexendo nos itens e tirei o escudo pra trocar um melhor e você iniciou. Putz, que fita, hein, mano. Congelaram nós ali, mano. Os caras tão nervosos. Vai. Agora o ataque vai ser... Nossa, gastei toda a minha mana. O bagulho vai ser louco agora. O bagulho vai ser louco agora. Escudo pra equipe. Linda, linda, linda. Eu não sei pra que que serve o monge. Sempre que esta unidade ataca a outra unidade com menos saúde atual, esta unidade atordoada recebe 10 de dano. Nossa, não entendi, mano. Olha o sub, careca! Nossa, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Drag Game, obrigado pelo sub. Thank you. Agora já era. Mais um inimigo derrotado com sucesso. Eita, talvez não, hein. Talvez não, hein. Talvez não, hein. Meu amigo. GG. Achei fácil. Também achei fácil. Achei fácil essa. André, muito obrigado pelo sub. Valeu de coração pelo apoio, viu? Chat, coraçãozinho. Fenda de energia. Eu não tenho fenda de energia. Eu vou comprar. Cadê? Agora vamos com o Enzo. Cadê o Enzo? Tá preparado, Enzo, pra ser carregado? Ah, eu quero... Ah, mas é o mesmo drone, né? A unidade aliada selecionada ganha o encantamento, crescimento aumentado, a vida máxima e não sei o que lá. Vou escolher isso aqui. Uhul. Ok. Cadê? Rajada de pedras. Nossa. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Jogar. Deixa eu convidar o Enzo. Deixa eu convidar o Enzo. Tá, vai jogando aí até eu resolver. Então vou chamar o Playleon de novo. Bora, Playleon. Eu não quero. Eu quero forças da luz. Tô triste já, Enzo. Não tem ranqueada, não? Não tem ranqueada, não? Desafia a si mesmo e a um amigo para lutarem contra as ondas implacáveis do exército do Golem. Dispute uma partida casual com um amigo. Quero disputar contra os players, mano. Esses players aí, quero disputar contra eles. Quero ver. Caputino, chat! O Caputino. O Caputino. Bota escudão primeiro. Tu botou o que? Gerador de minhoca gélida. Eita, Pê. Olha, olha, olha que base. Olha essa tropa. Nossa, daí não vai dar nem graça. Já vamos avançando aqui, dominando o meio. Linda, linda. Só tem três inimigos? Só isso? Muito pouco inimigo. Meu amigo, esse aí é muito forte. Esse que você pegou, hein? O árbitro do vazio. Muito forte. Deu nem graça, mano. O player 1 já virou para o player do jogo, cara. Nem começou o jogo, o player 1 já virou para o player, velho. Tá maluco? Será que eu preciso ser o mesmo nível que você? Não. Ah, o player leão já virou para o player, olha lá. Chate, o player leão já virou para o player. Quer tentar, Enzo? Quer tentar? Vamos tentar, vamos ver, Enzo, se vai. Acho que eu vou pegar esses esqueletos aí do player leão também, mano. Vou deixar no esquema aqui. É... Pô, deixa eu... É concluído. Deixa eu ver se você consegue vir agora. Pera aí, eu vou mexer no meu deck aqui rapidão. Meu deck das... Vou montar meu próprio deck. Eu vou tirar tudo. Como é que... Ah, tá. Não tem nada. Tá. Eu quero colocar. Mas tá nível 1 a torreta. Cadê os... High nível? Máximo. Nível 5. Ah, não. Um monte de chat. Um monte de putz. Acender? A gente pode acender os bichinhos. Ó, eu quero dois arqueiros. Eu quero... Ou pode acender. A gente pode acender. Acender. Usar créditos para acender essa carta. Sacrifique cartas para reduzir o custo de ascensão. Acendi. Agora é bron... Ah... Cacilda! Uh... Interessantíssimo isso. Adorei. Aqui, ó. Ela é pedra. Pedra é o rank da carta, chat. Pedra é o rank da carta. Entenderam? Peguei eles... Essas duas é importante. Tá? Peraí. Peraí que eu tô arrumando meu baralho aqui. Essa daqui, essa daqui. Eu quero acender elas. Vou sacrificar esse monge. Sacrificar esse aqui que eu não uso. Acendi. Acendiu. Acendi. Vou acender essa daqui também. Vou sacrificar esse buraco e esse daqui. Acendi. Nice. Nice. Vou acender os arqueiros. Deixa eu acender... Eu tenho dinheiro também? Vou acender com dinheiro. Não. Mentira. Vou acender aqui, ó. Vou acender o quê? Vou acender com essa e com essa. Acendi. Nice. Beleza. Vou acender aqui também. Pera. Vou acender. Acender. Vou acender aqui, ó. Acendi. Com essa e com essa. Aceso. Tá aceso. Tá aceso. Acendi. Acendi. Vou acender aqui, ó. Vou acender com essa e com essa. Tá aceso. Acendiu. Acendiu. Linda, linda, linda. Vou ac... Ih. Vou acender. Vou acender. Paga aqui R$600 pra acender. Linda. Paga aqui R$600 pra acender. Linda. Crachou. Ah, tá. E aquele mensagem... Opa, o Tom Goulart me adicionou. Ah, já dá pra fazer um 2x2x2, hein? Esse jogo é pago? Fala, vou ter que ser o seu... Fala, vou ter que ser o seu nível. Sério? Não precisa, não, Enzo. Não, é porque tem 3, não dá pra ir 3. Relaxa, calma aí. Deixa eu acender aqui, deixa eu acender, acender. Acendi, nice. Deixa eu acender aqui também, acendi. Nice. Deixa eu acender... Ah, eu não quero o monge, mano. Eu vou trocar esse monge, eu não quero o monge. Vou trocar. Ah, mas eu vou botar o monge, vai. Deixa o monge aí, mas eu não vou acender ele, não. Vou acender esse aqui. Acendi, nice. Ah, vou acender o monge também, vai. Acendi, pronto. Nice, aceso, pronto. Pronto, concluído. Cadê o Tom Goulart? Cadê o Tom? Deixa eu chamar o Tom, peraí. Cadê, como é que chama? Convidei o Tom. Aceita aí, Tom. Aí, ó. Ih. Aí. Aí. Mas o Playleon tem que ir pra outro time, hein, Playleon. Se é bronze, vem o Tom pro meu time e vai o Playleon pro time do Enzo. Como é que muda os times? Dá pra mudar? Como é que muda os times? Tem Pix? Tem. Exclamação Pixa. Aí aparece o comando. Qual o propósito do jogo? Vocês vão ver já, peraí. Dá pra duelar em 3v3 e 4v4 até, hein, chat? Como é que muda o time? Peraí, vou quicar o Playleon. Aí eu vou chamar ele de volta. Convidar para a equipe. Ah, eu cliquei. Aí, voltou. Aí. Aí. Calma, tá todo mundo? Tá todo mundo? Calma, o Enzo caiu. Ué, o Enzo entrou em partida? Enzo! Você entrou em partida, Enzo? Aceito... Você tá falando que você tá em jogo? Eu tô em partida, Enzo. E aí. Tchau. E aí, deixa eu chamar você Pronto Só ia ver do que era a live Mas agora eu tô curioso pra saber do que é o jogo Ah, é legalzinho Gostei, gostei desse jogo, Charles Eu gostei Fal, vai lançar a gameplay no novo Pokémon Não tem o videogame, mano Do Nintendo lá Mandei, Enzo, entra aí Aceita aí o convite, Enzo Aí, o Enzo aceitou, tá Todos os jogadores escolheram um deck Escolhe o deck aí, Enzo Só falta você escolher o deck Aí, aí, bora Tom, não esquece de colocar os negócios na base Que agora a gente vai dar Quero ver agora, hein Agora eu quero ver Agora a fight vai ser interessante, mano Agora eu quero ver Agora o bicho vai pegar Eu sou o hashtag Team Leon Beleza, Fire Falcon Beleza Aí, Tom Os caras torcendo contra nós, Tom Vê se pode um negócio desse Vê se pode um negócio desse, Tom Vê se pode Você já tá todo upado aí Ué? Ué? Mas você também tá, tá, Leon? Você também já é elo bronze, tá? Você já é elo bronze já Não vem, não Porque você já é bronze já, viu? Não vem, não Aguardando os jogadores carregar Quem que tá faltando carregar? É o Enzo? Ó, o Playleão já tá Hum, Playleão, Playleão Se canso, mandou cinco reais E o nome dele é Mr. Fall Eu conheci ele no Tinder No Tinder? No Tinder? Obrigado pelo donation 511? 511? Eu não consigo ver, mano Quem que mandou o donation E agora, né? Opa! O que que é isso? Ah, marcadores Agora sim, ó lá Nossa, o bagulho vai ser louco, hein? Nossa Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá como é que nós vamos Vamos lá 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 Ah, Plei Leon Plei Leon Toma esse stun aí Nessas tropas de dano O LoL tá diferente Caraca, a imune é magia As tropas ali A imune é magia A imune é magia As tropas Vê se pode Que absurdo Olha a tropinha chegando Família Olha a tropinha chegando Olha a tropinha como chega Chega forte Machucante Cara, as tropas do leão É muito forte Que isso Nossa As tropas do leão É muito forte Olha lá Ah, Plei Leon Agora você viu Agora você sentiu A pressão Agora você sentiu A pressão Né, Plei Leon Nossa Zedou pé do frango Aí, hein Meu amigo Vander Clayson Nossa Essas tropas Essas tropas que congelam Aí é um saco Nossa E tá difícil Agora a gameplay Por que não tá batendo Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Eu vacilei Mas agora Agora vai ter Agora o bagulho Vai ser louco Agora o bagulho Vai ser louco Olha a tropinha chegando Olha a tropinha Olha a frota Olha a frota Chegando Olha a tropinha chegando O bagulho vai ser louco Agora Vambora família Vambora Mano Ele congela Ele congela Olha lá Ele congela Ele congela A gente Com o poderzinho Tá vendo Ele congela A gente Com os poderzinhos Mano Minha tropa Não fez Cofre Essas plantas Que dá stun É muito stun Mano Meu amigo Vander Clayson Velho Mano do céu Rodei 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 Família Nossa, rodei Rodei total Rodei, caraca Caraca, nem cliquei, velho Que isso, mas também, mano Essas plantas, velho Pelo amor de Deus, essas plantas, cara Meu amigo Rodei Rodei, rodei Caraca, mano, não deu não As plantas, olha Essas camomila aí Essas camomila aí, mano Caraca, Fire Falcon, velho Meu amigo Rodei essas camomila aí, machuca muito Nossa Faltou botar os monge, mano Nossa Rodamos Ah, eu quero revanche, eu quero revanche Vou rever aqui meu deck e eu quero revanche Tá maluco? Tem que ter a revanche aí, né?